Oi pessoal, Brazilian Easy Portuguese, tudo bom com vocês? Eu sou o Guilherme, muito prazer em conhecê-los, em estar aqui com vocês no meu primeiro vídeo. Essa é uma edição um pouco inesperada e até um pouco improvisada, mas muito, muito especial, porque eu estou aqui viajando no Vietnã, em Hanoi, e através de comentários do Facebook eu encontrei um dos nossos seguidores que acompanha o nosso vídeo, o nosso canal, que já esteve no Brasil e que fala muito bem português, por sinal. Então a gente vai fazer essa entrevista aqui com ele, que é o Ra. Então, bom dia, Ra, tudo bom? Tudo bom? Bom dia, Guilherme. Olá a todos, a gente. O meu nome é Ra, eu sou de Vietnã, de Hanoi, atualmente. Então, fala um pouco pra gente de quando você foi pro Brasil, pros lugares que você foi. Eu sei que foi uma viagem, não foi uma viagem de lazer, exatamente, foi mais de negócios com a sua esposa. Então, fala um pouco como que foi a sua experiência lá no Brasil, quando você foi pra lá. Em 2014, eu fui com minha esposa pra um viagem de negocio, sim, no São Paulo e logo Rio de Rio. A gente tem aqui uma curiosidade, um café, um café semelhante ao do Brasil, mas ontem a gente teve um café um pouco diferente do café que a gente está acostumado a tomar no Brasil, que é o café quente, às vezes com leite. Então, como que era o café que vocês geralmente tomam aqui no Vietnã? Lembrando que o Vietnã é um país tropical, muito quente também, muito calor, muita chuva. Então, qual que é a diferença principal do café vietnamita que a gente tomou ontem e do brasileiro? E aqui no Vietnã, temos diferentes maneiras de beber o café, que seja gelado, gelado com leite, leite condensado, condensado, sim. Outra maneira é também com café puro com ovo. Ovo? É? Ovo, 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 ovo. Café com ovo, olhem isso. Muito especial. Espero que você pudesse tratar aqui no Vietnã. Então, fala pra gente aqui, Ra, como que vocês se organizam aqui no trânsito, principalmente com tantas motos, muito mais do que carros, né? Ok. Parece cálculo um pouco, mas em realidade não é tão perigoso. E que eu navego todos os dias com o meu motor para ir ao trabalho e geralmente a gente não vai tão rapidamente e lentamente em geral. Então, é seguro, é interessante também e é único na Ásia. Aqui atrás da gente tem um templo, um templo budista e eles têm também muita influência do confucionismo aqui no Vietnã. Então, quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais lá. Então, obrigado pessoal, pra quem está assistindo. Espero que tenham gostado e até a próxima. Hanoi! Bye, Hanoi! Hanoi!